Viver ao lado de Jesus Meu Senhor, que prazer, que prazer estar no céu com Deus Meu Senhor, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei Não quero me demorar, ó Pai Não quero aqui mais ficar Sofreu assim, ó Senhor, quero já partir Partir para meu lado do céu Viver ao lado de Jesus Meu Senhor, que prazer, que prazer estar no céu com Deus Meu Senhor, feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Não quero me demorar, ó Pai Não quero aqui mais ficar Sofreu assim, ó Senhor, que prazer, que prazer estar no céu com Deus Meu Senhor, feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Que prazer, que prazer, que prazer, que prazer estar no céu com Deus